Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Total Games. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui no mapa da série dos Fazendeiros. Eu vim mostrar ele aqui pra vocês. Por quê, meu? Porque esse é um mapa muito grande, cara, e eu não tinha apresentado ele pra vocês. E é um mapa muito bom, e eu acho que todos deveriam conhecer ele, cara. Bom, vamos lá. Aqui é onde a gente dá respawn. A gente dá respawn numa ilhota aqui, cara, em cima de uma pedra do lado de um barco quebrado. Mas isso aí não é problema pra gente, né, cara? Vamos mudar TP aqui, ó. Só dar tab aqui e a gente vai cair em algum veículo, né? Eu iniciei a carreira naquele modo fácil, então eu tenho um pouco de dinheiro e tenho esses veículos. Eu vou vender um pouco das coisas aqui só pra eu conseguir um dinheiro e comprar uma Dodge Ram, mano. Vamos comprar uma Dodge Ram aqui, aquela Dodge Rebel. Cadê ela aqui? Aqui, a Ram Rebel. E vamos lá pegar a motorzão V8. Nem vou personalizar ela, cara. Vou pegar ela normal aqui mesmo, só pra gente poder andar aqui no mapa e conhecer esse mapa, cara. Ele é bem bacana, mano. Cadê ela? Cadê ela? Ué. Ah, ela não dá respawn aqui. Ela dá respawn lá em outro lugar, cara. Tá certo, mano. Falei, ué, caramba. Aqui, ó. A gente já chega bem na loja da Class, cara. Essa aqui é basicamente a cidade. O mapa aqui tem basicamente duas cidades. Tem essa cidade aqui, tem uma lá de baixo e tem outra lá de cima. Então são três. Errei aqui na conta, né? Engenharia tá em dia, né, mano? Bom, bora lá. Você pode ver, cara. É um mapa que tem mais de 30 campos ali. Se eu não me engano, acho que tem 36 campos. E 26 pontos de venda, cara. Não são todos os pontos de venda que dá pra vender grão, mas se eu não me engano, são 22. Ou seja, tem muitos pontos de venda aqui. Ele é muito bacana pra gente gravar a série dos fazendeiros por todos esses motivos, né, cara? É um mapa que tem vários campos. São campos de tamanho consideravelmente grandes, cara. Tem bastante pontos de venda. Então não tem problema aqui. Nunca tem treta, né? A gente tem os pontos de venda de silagem aqui e tudo funciona, cara. Essa versão é a mais atualizada que a gente tem até o momento. É do Fools... Fools Clan? Agora eu esqueci o nome do mapa. Eu vou alguma coisa, cara. Fools Tell? Não sei. O link vai estar aí na descrição pra quem quiser baixar o mapa, mas eu vou deixar aí. Ele é um mapa gringo, né? Obviamente, bem difícil de se pronunciar o nome, cara. Ele tá extremamente bem feito. Tem muita coisa aqui. Tem aquela área de floresta aqui também, ó. Quer ver, cara? Só a gente basicamente comprar aqui. Essa aqui é uma área inteira de floresta. Deixa eu ver se eu consigo dar TP. Onde tem uma floresta aqui, ó. A Bit East aqui. Vamos pegar esse troço aqui, cara. Eu dei TP ali, meu. Aqui é um ponto de venda de serradinho. Você pode ver, né? Por quê? Porque aqui é uma área de venda de madeira, né, cara? Que a gente trabalha com madeira. É bem bonito. Os geradores eólicos ali, a torre e tudo mais, cara. Ficou bem bonito o mapa mesmo, mano. Mas, obviamente, que não dá nem pra comparar com a nossa instância Boa em Descanso que a gente editou lá e mudou, né? Bom, brincadeiras à parte, mano. Tá aqui a área de floresta do mapa. Tá bem legal, cara. Cheio dessa graminha alta aqui pra caramba. A texturinha de folha ali no chão. Bem legal. E é um mapa bacana, né? Porque ele tem um rio em toda a área do mapa, né, cara? Então, basicamente, são ilhas, né? Aqui onde eu tô é uma ilha. A gente tem um porto aqui, ó. Onde a gente usa pra vender cevada. A gente usou nos vídeos aí pra tá vendendo cevada. É essa área aqui. Mentira, galera. Não vendi cevada aqui no vídeo. Eu vendi cevada foi aqui em cima. Desculpa aí. Mas, enfim. Aqui é um lugar pra gente vender também. Tem vários pontos de venda aqui. Tem quatro bocas de venda aqui, que é chamado de porto, né? A gente tem o porto. Tem essa loja aqui. Tem um comerciante de animais. A gente tem a outra loja que fica aqui em cima. Na verdade, aqui não é uma loja. Aqui é pra onde vão os maquinários nossos, né? Eles dão TP tudo lá. Aqui a gente tem outra área de árvores. E tem o BGA perdido aqui no meio, cara. O BGA é igual o do mapa original mesmo. Mantém o mesmo padrão. Só que, meu, essa área de árvores aqui, ela é muito, muito bonita, cara. É um mapa bem legal. Um mapa bem montanhoso. Ele não tem tanto relevo na onde a gente vai trabalhar, cara. Nos campos, no caso. Ele tem bastante relevo aqui pra baixo. Mas aqui é um lugar que a gente nem vai passar perto, eu acredito, cara. O BGA fica no meio de uma montanha. Ele tem uma montanha, meu, que é muito legal da gente passar lá. Deixa eu até pegar a Dodge aqui pra gente passar lá, meu. É muito top mesmo, cara. Vamos lá, vamos acelerar ela. Eu fui subir aquela montanha de Scania, pra quem assistiu a live lá, ó. Se você tá perdendo as lives, mano, não para de perder as lives, cara. Vai assistir as lives, mano. A gente faz lives todo dia lá, depois das 6 horas da tarde, mano. O link tá aí na descrição, é lá na Steamcraft. Meu, ó, seguinte. É muito importante pra que você assista a live lá, galera. Vocês me ajudam demais assistindo a live. Então, quem não pode ser membro do canal, quer contribuir de alguma maneira e não sabe como, cara, assista as lives, mano. Chega lá, cria sua continha lá na Steamcraft. Você pode logo com o Facebook ou com o próprio YouTube. Você não precisa nem criar uma conta. É muito mais fácil você entrar com o Facebook lá. Já entra direto, cara. O link pra você seguir a gente tá aí na descrição. Você já vai sair direto lá no meu canal de lives, cara. A gente sempre tá lá. Tem mais de 70 lives lá, caso você queira assistir alguma aí, mano. Manda a brasa lá, assiste lá. A gente traz, basicamente, sempre live de farming, Eurotruckzinho também. E esses dias rolou um Need for Speed, cara. Need for Speed é top demais. A galera deu um apoio bacana. Eu acabei indo no caminho sentido contrário da montanha, meu. Mas vim pra cá. A montanha é ali, cara. Depois a gente pega aquela subidinha lá, Porque ela é bem legal de se mostrar, cara. É bem bonito. Como eu tava falando pra vocês, o mapa realmente é gigante, né? Vocês tão vendo o quão grande o mapa é. O maior campo do mapa é aquele campo 7, cara. Meu, eu quero até ver o tamanho desse campo 7. Ele custa 8 milhões e tem algodão plantado nele. Então, você imagina a colite de algodão que seria. O quão bonito seria, né? 7 milhões e 910, pra ser bem exato, cara. Eu, quando eu tava jogando com o Fernando, a gente tinha o campo 2 e o campo 5. A gente tinha 10 hectares só nessa área. Pra quem não sabe, cara, 10 hectares aqui no Farm é uma área extremamente grande, cara. A gente tava trabalhando com a Class, com a plataforma de 30 pés. A Estrela 32 e a 113 lá, basicamente, né? Só acompanha a série lá dos fazendeiros, que vocês vão ver o maquinário que a gente tá usando. Tá bem bacana, mano. Aqui, a área de casa aqui, bem bonito. Como eu tava falando pra vocês, esse aqui é um mapa gigante. Então, ele é um pouco pesado, cara. Ele pesa cerca de 800 megas. É um dos mapas mais pesados que eu já vi pro Farming 19, cara. Visando que eu vendo que os motos do Farming 19 estão relativamente bem leves. Aqui, a outra área de loja aqui que a gente tem. Da Class aqui, outro ponto de veículos aqui. Você pode até ver que tem um elevadorzinho, um hidráulico ali. Bem bonito mesmo. Deixa eu me achar aqui, cara. Eu tô perdido no mapa de tão grande que ele é, meu. Estamos aqui chegando perto da região do Campo 7. Mas, eu vou voltar pra trás daqui a pouco, porque eu quero mostrar muito uma área que a gente tem. Tá vendo essas áreas de concreto aqui, pessoal, e tudo mais? Esse mapa aqui foi basicamente feito pra você jogar em fazendas, mano. Por quê? Aquelas áreas de concreto, você pode comprar elas, né? São uma área aqui. Quer ver? Tipo, essa área 5 aqui, por exemplo. Do lado da área 5. Não é a área 5. Essa área aqui, ó. Que a gente já tem. Tem outra área dessa aqui em cima. Ó, do lado do campo 23. Essas áreas aqui são áreas feitas pra você fazer basicamente sua sede, cara. Então, quando você inicia um jogo com mais de um player, né? Aquele modo de fazenda, igual a gente joga lá nos fazendeiros. Ele já vem bem divididinho pra gente poder fazer as sedes ali e tudo mais. E basicamente até divide os campos ali pro pessoal, né, meu? Olha só que bonito. Tem um campo aqui, cara, que ele fica mais elevado. Um mapa extremamente bem feito, cara. Realmente é extremamente bem feito. É um mapa muito, muito top, cara. Os pontos de venda dele também são todos tops demais. Eu vou passar no meio dessa plantação de algodão aqui, ó. Do vizinho, só pra gente ter noção do tamanho do campo 7, cara. Vocês estão vendo? Eu tô a 120 por hora ali, mais ou menos. 110, 120 por hora aqui no farming. E olha o quanto eu tô andando, mano. Olha a quantidade de algodão que tem nesse campo, cara. Saca só o tamanho disso aqui. Pra gente colher um campo desse aqui no farming, cara, eu acho que a gente precisa de pelo menos umas 10 máquinas, cara. Umas 10 colhedeiras, mano. Umas 10 clés daquelas de 45 pés de plataforma, mano. O negócio é gigantesco. E a gente já sai bem de frente da montanha, cara. Olha o relevo dessa montanha aqui, legal. Como ela é bem acidentada, mano. É quase um acidente geográfico isso aqui, como diria o Jeição, velho. É muito top. Muito top mesmo, cara. Que mapa, meus amigos. Que mapa, cara. Eu tô curtindo demais jogar nesse mapa. Vocês não fazem ideia. E agora, meu, eu vou levar vocês numa área bem legal. A área que eu considero a área mais legal desse mapa. E eu acho que vai sair uma atualização lá bem bacana, mano. Que é uma possível área de mineração aqui do mapa, mano. Então, vamos lá. Eu acho que será que tem como eu passar por esse rio aqui? Nossa, galera. Me lasquei, mano. Seguinte. Eu já caí direto no rio aqui. Não tem muito o que eu fazer. O que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar e vou dar TP lá. Que é mais fácil. Eu vou cair aqui nesse posto de combustível. Porque aqui, ó. Sai bem nessa área aqui. Vocês vão ver como é que é, cara. O quão legal isso aqui. Postinha de combustível. Show. Opa. Pegando o lado errado. A gente vai descendo por aqui. Rapidinho a gente chega lá. É bom que vocês já vão vendo aqui a área. Pra quem curte muito mexer com madeira. Tá aqui essa área aqui, ó. Galera, mano. Apoiem. Vocês querem que a gente trabalhe com madeira aqui nesse mapa, mano? E o Fernandão, a gente tá pensando em fazer bastante coisa nos nossos campos lá. A gente tem o campo 2 e o campo 5. Então, a gente podia pegar o campo 5, sei lá, mano. Plantar umas árvores lá e tudo mais. Fazer umas coisas bem legais. Enfim. A gente tá chegando ali na área que eu tava falando pra vocês. Que eu queria tanto mostrar pra vocês. Que é a área de mineração que a gente tem aqui, cara. Aqui, galera, a gente tem essas montanhas todas aqui, mano. Montanha de neve lá em cima. Tudo bonitão. Quer dizer que é um local bem alto, cara. Aqui a gente tem essa barragem. A gente tá basicamente em cima de uma barragem aqui no mapa. Saca só. Olha só que bonito aqui pra baixo, cara. Olha a quantidade de água que isso aqui segura, meu. É um absurdo, cara. Fazer barragem na vida real é a coisa mais legal do mundo. Tipo, trabalho topográfico ali pra denominar onde tem uma barragem, cara. Olha que show. É muito show. Muito bonito mesmo, mano. Um dos maiores barragens que eu já vi aqui na região do farming aqui, pro farming simulator. Deixa eu pular aqui. Eu vou descendo por aqui, cara. É uma barragem de hidrelétrica, aparentemente. Eu não manjo muito dessa parte. E olha, mano. Tem até uns tampões aqui. Olha só essas turbinas aqui que legal. Isso aqui não é uma turbina, mano. É tipo um cano direcional de água. Eita, meu. Caí aqui. Não tem problema não, mano. Aqui no farming a gente flutua igual bosta, né? Só bora, mano. Ô, bem top mesmo, né? Mas a área mais legal ainda não chegou, cara. A área mais legal é essa área aqui, meu. Saca só isso aqui, galera. Mano, a gente tem tipo uma área de mineração abandonada aqui, cara. Olha só. Olha que legal. Cheio de pedra. Tem um maquinário antigo aqui, umas pra carregadeira e tudo mais. Essa aqui mesmo já tá até com uma pedra engatada aqui na caçamba, cara. Não tem nenhum caminhão aqui, não tem nada. Mas saca só, mano. Tem esse banheiro químico aqui, uma cabinezinha feita de contêiner aí pro pessoal dormir. Sei lá, pra que serve sair um refeitório, alguma coisa do tipo. E, meu, aparentemente isso é igual uma montanha, cara. Que possui vários minérios, cara. Sei lá, meu. Tô brincando. Não faço ideia se possui ou não, cara. Só fui tirando onda mesmo. Mas, enfim. Essa aqui é uma área bem legal do mapa. E seria extremamente legal se desse pra gente, sei lá, trabalhar aqui. Extrair pedra aqui, levar de um canto pro outro. Seria bem bacana, né? Porque a gente tem aqueles tratores. Os tratores, ó. Os caminhões aqui pra fazer isso. Deixa eu ver se eu acho o Volvão. Cadê o Volvão? Aqui o Volvão. Esse A40G aqui, mano. Que tem lá no site pra vocês baixarem também. Tá extremamente muito bem feito. A gente pode deixar ele naquele estilo de mineração mesmo. Que ele não tem essa tampa traseira. E a gente também tem aquela pá carregadeira da Volvo. Além disso, se eu não me engano, já lançou uma escavadeira. E eu vou trazer ela aqui pra vocês. Se esse vídeo tiver, muito like, cara. Essa aqui é a pá carregadeira da Volvo. Ela é top demais, mano. Eu tava usando ela pra trabalhar com silagem. Porque ela pegava 24 mil litros de silagem ali na pá dela, cara. A pá dela, deixa eu ver. A pá dela fica por aqui. Eu sei lá onde é que tá a pá dela. Deve estar aqui perdida na vida. Com a pá carregadeira. Fica aqui. Aqui, a pá da Volvo. Esse universal aqui. Ele pega 24 mil litros. Então, pra trabalhar isso aqui com silagem. Carregar calcário ali, mano. Nossa, é top demais. É sucesso total, cara. Além de tudo isso aí, mano. Dependendo do que a gente for extrair aqui. Se for uma extração um pouco mais leve. Tipo, areia, pedra e tal. A gente não precisa necessariamente daquele caminhão todo equipado pra mineração, né. A gente podia deixar, tipo, transportar ali com o caminhão até aqui. Fazer um sistema de esteira. E jogar em cima da caçamba aqui, né. Daquela caçamba da Mercedes. Daquela caçamba basculante da Randon ali, cara. Se eu não me engano, é a caçamba da Randon. Agora, eu não tenho certeza. Mas é a caçamba basculante ali do grupo do Farming Centro-Sul. Opa, errei. Passeado. Essa aqui, ó. É um basculante da Randon mesmo, cara. Que, por sinal, tá muito top. Ele tem até animação nas tampas aí. Pra quem não viu. Naquela conferida no canal que tá absurdamente legal. Enfim, pessoal. Meu, eu queria trazer esse mapa aqui pra vocês. Mostrar ele pra vocês. Porque é um mapa muito bonito. É um mapa extremamente bem feito, cara. Espero que vocês tenham curtido o mapa. Se você gostou do mapa, ó. Tem uma hora até de castelo lá em cima. Aliás, mano. Não, não vou terminar esse vídeo até eu conseguir subir lá, cara. Agora, eu vou subir lá naquela área. E eu vou... Será que eu vou correndo? Não. Vou pegar um veículo, cara. Deixa eu comprar uma Hydrazinha. Com uma Hydrazinha ou Cross, mano. Pegar uma Hydrazinha. E a gente vai subir até lá. Agora, eu quero ver essa área desse castelo. Eu não tinha visto aquela área ali, meu. E agora, eu tô curiosíssimo pra descobrir como é que ela é, cara. Eu já saí... Ó, bom que eu já saí até perto dela, cara. Torcer pra essa cerca que não tem física. Não tem física. Beleza. Não tem física. Vambora, mano. Subir rasgando aqui, mano. Esse carrinho aqui, velho. Ele vem pra quem fez a pré-compra do Farming, cara. Comprou lá. Mas eu acredito que já tem até mod dele aí pra vocês baixarem. Então, quem já vai interesse, dá uma procurada na internet aí que tem. Esse aqui, infelizmente, a gente ainda não postou lá na Total Farm, cara. Na Total Farm, tem uma saveirona, mano. Uma saveiro cross ali que tá, ó. Mel na chupeta. Tá bonito pra caramba. Só passar lá e dar uma conferida lá. Dá umas folhadas lá nas páginas ali. O pessoal também que tá com um pouquinho de dificuldade pra baixar os mods lá. A gente fez um tutorial, mano. Só assistiu o vídeo lá que tá top pra caramba, mano. Bem fácil de baixar os mods. Não tem segredo nenhum. Só se você ficar com dúvida mesmo ali que você precisa dar uma olhada lá. Eita, meu Deus do céu, mano. Já saí fazendo drift pra tudo que é lado, cara. Deixa eu pisar fundo que eu quero descobrir aquilo ali, meu. Nossa, não é possível. Será que é um castelo, cara? Caramba, mano. Acelerar? Não, vou acelerar o carrinho no 12 aqui, filha. Uma raindrazinha aqui tá indo. Não sei se é maindra, maindra, sei lá. Ah, esse aqui, mano, chama de maindra, mano. Nenhum dos dois aí. Tomba não, capota não, mano. Só no drift, só no drift, mano. Ó o carrinho aqui, o cross do drift, mano. Cê é louco, velho. Galera, não esquece de deixar o seu like. Mano, por favor, mano. Segue a gente lá no Steamcraft, cara. A gente tá fazendo live todos os dias às 18 horas, mano. Repetindo todos os dias às 18 horas, mano. A partir das 18 horas, cara. Sábado, nesse sábado aqui, se eu não tiver muito ocupado, cara, eu acho que eu vou estar livre. Por que eu tô falando isso aqui? Porque talvez eu vou pra Cascavel, lá no show rural da Copavel, na sexta-feira, cara. Então, sábado talvez fique meio complicado pra gente fazer a live. Mas eu tava planejando, mano. Tô planejando fazer uma live de 12 horas, mano. Então, eu conto com a presença de todo mundo. E lembrando, a gente faz sorteio a cada mil seguidores lá na Streamcraft. Ou seja, mano, daqui uns dias a gente já vai tá fazendo outro sorteio. A gente tá com 1.800, 1.900 seguidores. Se você que tá vendo esse vídeo aí, ó. Já não estiver seguindo a gente, cara. Já entra lá. Já entra com seu Facebook, com sua conta da Google, alguma coisa aí. Já segue a gente. E eu tô tentando achar um lugar pra gente subir nesse... Nesse castelo ali. Eu acho que é um castelo. Eu tô até com o minimapa aqui aberto, cara. E, meu, eu não tô achando. Será que não tem estrada, não? Será que a gente tem que subir, tipo, de helicóptero pra lá, cara? Mano, quer saber? Eu vou dar ré aqui. Eu vou subir a pé lá, mano. Vou dar ré até lá. Encostar ali perto. Eu vou subir na andana mesmo. Acho que uma rindazinha não sobe essa cordilheira aqui nem a bala, cara. Apesar que tá com o rai-rai, né, mano? Será? Eu posso usar o rai-rai aqui e jogar ele lá pra cima. Será que ele sobe? Meu, pera aí. Eu acho que a gente já sei. Já sei. Tem uma subida aqui. Vamos fazer um off-road aqui pra tentar chegar lá, cara. Meu Deus do céu. Lá vai não. Eu vou até fechar o mapa aqui. Sei lá, mano. Eita, meu Deus. Se fosse um jipão. E, cara, o pior de tudo é que realmente isso aqui é uma estrada, cara. Olha, ele tá com textura de estrada, mano. Meu chapéu, mano. Acho que ele vai pra cá, velho. Eu vou tentar seguir essa estrada aqui, galera. Mano, o que é isso, cara? Você é louco, velho? Olha isso. Não, isso aqui é realmente uma estrada? Ela acaba aqui. Legal. A estrada subiu e acabou aqui do nada. Ah, pelo menos eu consegui subir aqui, né? Deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir. Pra direita ali, mano. Nossa, cheguei. Caraca, cara. Será que eu tô chegando no castelo mesmo? Olha onde é que é a estrada aqui. Mano, alguém me diz. Como é que a gente chega aqui pra uma estrada normal? Será que realmente tem uma estrada? Ou a gente tem que fazer esse off-road todo pra chegar aqui, cara? Dá pra comprar essa área? Mano, se eu comprar isso aqui nos fazendeiros, eu vou virar o rei, velho. Ah, mas pra comprar isso aqui também é como? Mano, tem que comprar a área toda aqui em volta. Aí é sacanagem. Mas não dá nada não, mano. Eu quero entrar nesse castelo. Será que eu vou entrar ali? Vou ganhar algum prêmio, cara? Alguma coisa? Parece, tipo, na minha tela a rainha do Mario lá, velho. Vai saber lá que eu não sou o Mario, mano. Hum, não é aquele Mario. Sei que você me entende, né? Dá pra entrar aqui? Speed player. Standard. Que? Passei num portal, velho. Caraca, mano. Parece uma vila aqui. Olha que legal. Isso aqui abre. Mano, que lugar bonito, cara. Olha o meu tom cabeleireiro aqui, ó. Que da hora, mano. Será que não tem... O que será que tem aqui de mais aqui? Além dessas construções todas. Eu não consegui entrar em nada. Tá, será que eu consigo subir numa parede dessa aí, velho? Eu tô tentando descobrir se tem alguma coisa aqui, tipo... Que é fora do comum, saca? Tá, legal. A gente tá vindo pra cá. Eu queria realmente entrar dentro... Meu Deus, tem uma casa flutuando aqui. Beleza, né? Bacana. Não dá nem pra entrar aqui dentro. Será que tem, tipo, um calabouço aqui, cara? Alguma coisa, mano? Será, velho? Galera, mano. É o seguinte, ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E não esqueça de seguir a gente na StreamCraft. Se você tiver muito, muito like, mano. Eu vou tentar explorar esse castelo aqui. E vamos descobrir se tem um calabouço aqui. Se tem alguma coisa do meio sinistra, cara. Porque, meu... Olha só. Tem um castelo no meio de uma montanha no mapa aqui do nada, cara. A gente vai tentar descobrir se tem uma área secreta aqui nesse mapa. Se tem um túnel. Se tem alguma coisa. Mas pra isso, ó. Vocês vão ter que deixar bastante like. E vão ter que acompanhar a live de hoje. Que começa a partir das 6 horas da StreamCraft, mano. Então, se você não tá seguindo a gente lá. Já segue a gente, cara. É bem simples. Faça login com o seu Facebook ou com a própria conta do YouTube. E segue a gente lá na StreamCraft, mano. O link tá aí na descrição. Acesse o Total Farm lá também. Tá cheio de mod bacana lá. Cola lá. E tamo junto, galera. É nóis. Grande abraço. Valeu. Fui.